Pessoal, eu quero falar com vocês sobre preconceito linguístico. Como é que parece que isso não tem absolutamente nada a ver com vestibular, tem super a ver, tem aparecido ainda bem cada vez mais nas provas, muito no Enem, faz parte das diretrizes governamentais, então é um tema super relevante para o nosso dia a dia, mas também para essas provas que vocês vão encarar em breve. Veja, nós temos aí algumas questões muito significativas, como alguns mitos em que ah, o português do Brasil não é o correto, aqui não se fala português da forma correta, ou o jeito que tal pessoa fala não é correto, ou ainda polêmicas, como a polêmica de 2011, com um livro do governo em que havia um capítulo que aparecia a frase nós pega peixe. Isso virou um caos na mídia, sendo objeto de comentários e manchetes falando que o MEC estava errado, que uma postila do governo tinha um erro. Alguns, inclusive alguns comentaristas muito famosos de jornais saíram e falaram sobre isso. E aí fica aquela questão, essa postila estava errada mesmo? Qual era o contexto? Além disso, uma propagação de vídeos, tem até vídeo de uma humorista, não sei de onde ela viu graça nisso, mas de uma humorista falando sobre os jeitos corretos de se pronunciar, se falar e se escrever algumas palavras. Então tudo isso está no nosso dia a dia, está nas provas, então é muito significativo falar sobre preconceito linguístico. Primeiro temos que pontuar uma coisa, não existe uma unidade linguística no Brasil, isso é uma mitologia. O que acontece? As línguas mudam no tempo e no espaço, tudo bem? Então, de forma diacrônica, ou seja, em termos históricos, a língua sofre modificações. Além disso, nós não falamos vossa mercê mais, por exemplo, que é o exemplo mais básico que você conhece. Se não falamos mais, por que não falamos mais? Porque a língua é econômica, ela muda, e se você já é suficiente, ela vai se reduzindo a todo um processo, todo um estudo, tudo bem? Além disso, a língua muda de região para região, ok? Então nós temos algumas palavras, um vocabulário, sotaques, diversos em cada região. Logo, por que nós temos uma norma padrão? Por que nós, quando vamos escrever um ofício, quando vamos escrever uma prova, quando vamos gravar um vídeo, mais ou menos, quando vamos dar uma aula, por que temos que usar a língua padrão? Isso se dá porque nós temos a gramática prescritiva, ou seja, aquela que prescreve, que dá a receita. Essa gramática, ela é responsável por uma espécie de unificação, entre aspas, de todo o território nacional. Então, para um texto jurídico ser entendido em São Paulo e também no Amazonas, nós temos essa gramática prescritiva. Para além disso, a gramática prescritiva não consegue acompanhar a mudança própria da língua, tudo bem? Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que você pode dizer, mas essa coisa da língua mudar, isso é incorporado à ciência? As pessoas estudam isso? Claro que sim. Nós temos a gramática descritiva, aquela que parte do uso e não das regras, e não das normas, e que inclusive prevê que o próprio uso tem suas regras internas, muito estudada, inclusive a principal vertente de estudos, em termos de gramática, não a principal, mas uma que tem muito destaque, muito relevo, tudo bem? Ao ponto que se vai estudando a gramática descritiva, essa que tem regras próprias, vai se incorporando algumas coisas à própria gramática normativa, ou pelo menos esse é um caminho. Além disso, a gente precisa considerar um outro ponto. Quem tem acesso a essa norma culta, tudo bem? Aos vários falares, mas principalmente a essa norma culta, é quem tem acesso à educação formal. E como se faz para ter acesso à educação formal? Escola, escolas de qualidade, por exemplo. Veja que no Brasil a educação ainda é um privilégio. Nesse sentido, não basta falar que alfabetizamos, mas somos analfabetos funcionais, tudo bem? Então a gente tem que pensar algumas outras questões. Será que esse preconceito que se revela de forma linguística, ah, você fala errado, esse não é o português correto, será que isso não revela, na verdade, um preconceito social? Em que nós classificamos alguns falares como menos prestigiados do que outros? Então esse é um ponto para se pensar. Além disso, será que existe falar errado? Será que a língua não é, então, portanto, uma apropriação nossa? e que se muda no tempo, no espaço, o principal da língua é o seu entendimento. De forma alguma, a gente nega a importância de se saber a norma culta, por exemplo. Como eu disse no começo, para você escrever um texto jurídico, para você dar uma aula, para você participar de uma reunião de trabalho, escrever uma prova, para tudo isso a norma culta faz muito sentido, faz bastante sentido, para você ser bastante claramente compreendido. Entretanto, será que em outros contextos eu posso menosprezar o falar do outro? A língua tem muito a ver com identidade. Então toda vez que você fala, você está falando errado, você está menosprezando uma classe, menosprezando uma pessoa, em sua individualidade, mas também um grupo de pessoas que usa aquelas palavras, aquele modo de organização da língua. O que tem aparecido muito nas provas, sobretudo nas provas do Enem, mas em muitas outras, e para a redação principalmente. O entendimento dessas características das línguas, que é a característica da mudança. Também o entendimento que o preconceito é mais social, do que propriamente deuses preocupados com a preservação da língua, que nem existe. E também pensando em questões bem práticas do dia a dia, em comentários de internet, nas várias adequações em que nós fazemos, como nós falamos com o nosso amigo na internet, como escrevemos uma prova. Então esses três pontos são fundamentais, você tem que ter em mente. Você pode discordar de mim, mas toma cuidado, pensa duas vezes se você está discordando com argumentos e pensando bem nessa questão social, na questão do acesso à educação, etc. Bom, é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.